Ela gosta que nós é vida louca, ela ama que nós é vida louca Ela gosta que carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca